Inclusive, eu já perdi uma produção todinha de bolo de pote com essa arrumação de... Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ariane Caroline e esse vídeo é uma atualização desse vídeo aqui que nós já temos no canal. Eu vou falar de uma forma mais explicada sobre a questão de validade, que eu sei que muita gente ficou com dúvida. O vídeo sobre conservação, armazenamento de trufas e também dicas pra você de como armazenar suas trufas pra venda. Eu vou estar fazendo um outro vídeo, tá bom? Que ainda vai sair na próxima semana, explicando tim-tim por tim-tim, tudo, tudo sobre armazenamento. É importante deixar bem claro que esse tempo de validade é a respeito das trufas, dos recheios que eu ensino aqui no canal, tá bom? Então nós temos uma playlist cheia, cheia de vídeos sobre recheio de trufas, armazenamento, validade, qual chocolate que eu uso, tudo. Tudo você vai encontrar na playlist de trufas, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, pra você clicar no link e assistir todos os vídeos do início ao fim, porque é muito, muito, muito importante. E detalhe, tudo gratuito. Então eu já peço pra você deixar aquele like, tá bom? Clica no curtir, porque é muito, muito, muito importante pra gente. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você acha que é inscrito no canal, dá uma olhadinha aqui pra ver se você realmente tá inscrito. Se não, já clica. E clica também no sininho de notificações, porque você recebe todas as notificações sempre quando eu postar vídeo. E todos os vídeos aqui do canal são muito importantes, gente. Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou falar aqui sobre as trufas que tem no recheio, os recheios que vão leite líquido pra cozinhar, ok? Leite líquido integral. Eu sempre utilizo leite líquido integral aqui nas receitas e é sempre o leite de caixa. Muito importante falar sobre isso. Não se utiliza leite integral da vaca ou aqueles leites de saco. Você só utiliza o leite integral, que ele é pasteurizado. O pasteurizado, gente, que a gente fala, é porque ele tem uma validade maior, entendeu? O leite de vaca, aquele leite cru, você não tem que cozinhar pra só então guardar na geladeira. E mesmo assim, ele tem uma validade bem baixa. E é exatamente igual aos leites de saco. Só que o leite de saco você não precisa cozinhar, você já pode beber. Porém, a validade é super baixa. Já o leite pasteurizado é diferente. Ele já tem uma validade bem maior. Então, eu trabalho sempre com leite pasteurizado. Eu vou falar pra vocês que eu já utilizei, sim, tanto o leite de saco quanto o leite cru de vaca cozido. E fora da validade dos recheios, assim, super rápido. Até mesmo na geladeira. Coisa de dois, três dias já não tá mais na validade. Inclusive, eu já perdi uma produção todinha de bolo de pote com essa arrumação. De fazer com leite de saco, porque o leite pasteurizado tava caro. Eu peguei o leite de saco pra fazer os recheios. Me lasquei, porque entreguei os bolos de pote pros revendedores. E quando foi, a gente começou a receber a mensagem. Arianne, tá estragado. Arianne, tá estragado. Isso foi, ó, em 2019. Então, eu, assim, passei por um aperto grande. Não passem por esse aperto. Por favor, se atentem a essa dica. Bem, então, você que tá fazendo as trufas com os recheios que eu ensino aqui no canal. Que vão cozinhar, que vão pro processo lá de cozimento. Que tem leite na receita. No caso, aqui eu utilizo o leite nas receitas do recheio de chocolate e o recheio de ninho. Pronto. Essas receitas, elas vão ter uma validade menor. Então, vamos lá contar a validade já dentro da trufa. Fora da geladeira, fora da geladeira, a sua trufa embalada, muito bem embalada, com o papel chumbo direitinho, aquele plástico, que é o ideal para trufas, ou também o plástico filme ultra, ultra bem embalado, você tem uma validade de 3 dias apenas. Mas, 3 dias, gente, mesmo que você utilize só metade da trufa com esse recheio e o outro recheio você utilize um que tem uma validade maior, o que vai contar é o recheio que tem a menor validade. Então, utilizou o recheio de chocolate ou recheio de ninho, validade de 3 dias fora da geladeira. Dentro da geladeira já é 15 dias e no congelador 30 dias, tranquilo. Aí, vamos lá para a trufa de maracujá. Nós temos vídeo, esse vídeo aqui eu ensino você a fazer a trufa de maracujá. Esse recheio é maravilhoso. Você pode estar utilizando em bolo de pote, cone trufado, para rechear ovos de páscoa também. Você pode estar utilizando para rechear seus bolos, viu? E também fazer aquele moussezinho do almoço de domingo com a família. Então, esse recheio, como ele vai a polpa do maracujá sem estar cozida, a gente tem que levar em conta a validade da polpa, entendeu? Fora da geladeira. Fora da geladeira você vai ter 5 dias de validade. 5 dias, ok? Mas assim, 5 dias bem apertado. Então, porque vai depender muito da temperatura do local onde você vive. Então, tipo, na minha casa, eu coloco no máximo 3 dias. Porque é muito quente aqui. Se você mora em um local que tem um ambiente mais ameno, um clima mais ameno, aí vai 5 dias. Mas é importante você não fazer isso. Se você quiser utilizar a polpa da fruta para fazer o recheio, eu recomendo que você cozinhe. Cozinhe, isso. Reduz, coloca numa frigideira, numa panelinha. Coloca a polpa sozinha, pode colocar um pouquinho de água para poder reduzir um pouco e cozinhar. Porque aí vai cozinhar. Quando chega num ponto de cozimento, aí a validade é bem maior. Então, se você está utilizando a receita que eu ensino aqui no canal, são apenas 5 dias fora da geladeira bem embalada. Dentro da geladeira é aquele esquema. Validade bem maior. Então, são 15 dias dentro da geladeira, 30 dias a trufa congelada. As trufas que são os demais recheios, né, de limão, no caso também de morango e beijinho, você tem uma validade bem maior fora da geladeira. Porque basicamente você vai utilizar creme de leite, leite condensado, um pouquinho só de creme de leite, leite condensado e o refresco em pó, que são produtos que têm uma validade bem maior. Então, fora da geladeira você vai ter uma validade de até 10 dias. Dentro da geladeira, 15 dias, 20 dias. E no congelador é 30 dias pra cima. Não vou falar aqui, tipo, ah, dá muito mais que 30 dias, porque eu nunca testei. O meu máximo foi 30 dias. Então, você tem que testar aí. Sinceramente, eu acho que nem tem, assim, não consigo... Eu não consigo ter uma justificativa pra deixar um atrofo dentro do congelador por 30 dias. Até porque, a não ser que você fique doente, não possa vender. Ou você, por algum motivo, fique sem revendedor. Então, só nesses casos, tá bom? Você dificilmente vai ter que guardar uma trufa por tanto tempo. Então, Ariane, eu quero colocar trufa pra vender em comércio fora da geladeira. Ó, gente, é o seguinte. Se você não sabe qual chocolate que eu utilizo aqui na empresa pra fazer minhas trufas, deixa nos comentários que eu vou te responder com o link do vídeo que eu falo sobre chocolate. Mas é o seguinte. No mercado aqui brasileiro, nós temos vários encheios prontos que são muito bons. Estão de muita qualidade. Porém, eles são bem caros, né? Você conhece... Temos a Laca, Oreo, Nutella, vários, vários encheios prontos. Até mesmo a Herod tem encheio pronto que são muito bons. Eu vou estar passando aí na tela algumas marcas pra vocês que eu até recomendo bastante. Só que são produtos bem mais caros, apesar de ter uma validade maior. Mas é aquela coisa. Você pode estar utilizando esses produtos pra poder começar um tipo de negócio de trufas que tenha uma validade bem maior. E isso vai interessar bastante supermercados da sua região, restaurantes da sua região, coisa assim. Então, você pode até cobrar bem mais caro nas suas trufas. O valor final, né? Pros vendedores. Então, você tem que analisar aí se vale a pena pra você, ok? Mas dá uma pesquisada no mercado aí, nas lojas de confeitaria, nos supermercados de atacado pra ver se vale a pena pra você. Sempre lembra, você utiliza mais ou menos nas trufas de 45 gramas, por volta de 30 gramas de recheio. 30 a 33 gramas de recheio. Então, você pega aí o tamanho total do seu potinho de recheio pronto que você vai comprar aí. Divide por 30. Divide por 33. É melhor dividir por 30 pra te dar uma margem, assim, de erro, entendeu? Aí, você vai saber quantas trufas vai dar pra fazer com esse potinho aí que você comprar de recheio pronto. Aí, você pega só o valor, o valor total do pote e divide pela quantidade de trufas que daria pra fazer com ele. Assim, você vai ver se vale realmente a pena utilizar o recheio pronto ou não. Não posso falar aqui porque eu nunca fiz, mas é um modelo de negócio bastante interessante que eu, com certeza, iria procurar desenvolver melhor se a minha intenção fosse essa, entendeu? A minha intenção não é. Então, eu tô te dando aqui uma dica, gente. Dica de ouro, viu? Dica de ouro, assim, pra você se tornar milionário com trufas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se tiver bastante curtida, eu vou estar postando um vídeo sobre armazenamento de trufas. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, então, com certeza, vai ter bastante curtida. Por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!